Estamos esperando alguém pra poder convidar Os seus seus chegados pra jogar com a gente e se alimentar Sempre obrigados a ficar parados e tocar Nossa vida foi roubada e nós temos que ficar Nem se suscitar, não sente porque eu não quero se assustar A nossa alma está bancando em algum lugar Não se faz o que nos mandar E a gente vai ficar só no seu lugar A reação não vai se acabar Seja o nosso tempo, perfeito, nosso amigo O que é esse amor? Mas nós é feliz, não sou o cara Está aqui, mas não entende Porque não quer sair Mas nós é feliz, não sou o cara O que é esse amor? Mas não entende Porque não quer sair Mas nós é feliz Estamos ansiosos pra te ver uma vez mais Os restantes de lugar não te deixarão mais em paz Eu sinto como se você já estivesse aqui Sua face não é estranha Já tento fugir daqui Quem quer se suscitar, não sente porque eu não quero se assustar A nossa alma está bancando em algum lugar Não se faz o que nos mandar E a gente vai ficar só no seu lugar A reação não vai se acabar Seja o nosso amigo, perfeito, nosso amigo O que é esse amor? Mas nós é feliz Obrigado.